Olá, aqui quem vos fala é o Ricardo, coordenador de agronomia EAD da Unicep. Hoje vamos comentar sobre o que o futuro engenheiro agrônomo precisa para se manter ativo no mercado de trabalho. 1. Mantenha-se atualizado. A tecnologia está em constante evolução e vem alterando a rotina de toda a sociedade. Não é diferente com a agricultura, que vem absorvendo novas técnicas, novos produtos e inovações. Estar por dentro de tudo e saber como fazer o uso dos mais recentes recursos disponíveis é essencial para a inserção e sobrevivência no mercado de trabalho. Na Unicep, o aluno mantém-se atualizado o tempo todo. 2. Falar outras línguas. Saber uma língua estrangeira, principalmente o inglês, é um dos fatores mais importantes para se destacar em qualquer meio profissional atualmente. Com o mundo globalizado, ter o domínio da língua inglesa permite a comunicação com profissionais no mundo todo, expandindo dessa forma o leque de possibilidades de qualquer profissional. 3. Trabalho em equipe. O trabalho no campo exige dedicação em muitas etapas e, por isso, a capacidade do funcionário de saber trabalhar em equipe é uma das qualidades mais desejadas por qualquer empresa ao contratar seu funcionário. O trabalho em conjunto permite à empresa produzir resultados muito mais promissores em um curto período de tempo. Além disso, a cooperação entre os funcionários tende a contribuir para o aperfeiçoamento individual de cada um, melhorando a comunicação e reduzindo o número de conflitos. A agricultura é uma área vasta, que abrange diversas atividades e emprega milhares de pessoas. São diversos os campos que podem ser explorados e, quanto mais conhecimento tiver de diferentes áreas, mais oportunidade de trabalho você terá. Venha fazer agronomia na Unicep! Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto